Da última vez que o brasileiro votou acreditando em fake news, deu no que deu. De uma gripezinha. Eu dialogo sim com as pautas do governo Bolsonaro. No Brasil não existe racismo. Eu tenho na nossa base de apoio o PRTB, o vice-presidente Mourão. Abra o olho com essa turma, chega dos mesmos de sempre. Meu adversário se vitimiza dizendo que o chamei de racista e não mostra quando e nem onde, porque isso é uma mentira. Eles entraram na justiça e perderam. O que nossa campanha afirma é que o vice-presidente Mourão, que declarou que não existe racismo no Brasil, apoia o meu adversário. Que o ex-candidato Walter, que classificou as novas vereadoras e o vereador eleito como negros e com pouquíssima qualificação formal, também apoia o meu adversário. Assim como é importante que os porto-alegrenses saibam quem são os meus aliados e aliadas, é importante que saibam quem são os aliados dele. Melo, o mínimo que tu poderias fazer é dizer que não concorda com essa gente na tua campanha. Começa agora o programa de Manuela Dávila, a primeira prefeita de Porto Alegre. Olha a Manuela aí, gente! 65! Nós queremos cuidar da cidade inteira e nós sabemos que na cidade inteira também existem as mulheres. E eles querem cuidar dos mesmos de sempre, que são eles, os homens deles, os partidos deles. Os homens também precisam entender que nós existimos e que nós também queremos cuidar da cidade. Para a mudança acontecer de verdade, Porto Alegre precisa escolher um caminho novo. Mulher, mãe, refez a sua história a partir da maternidade. Mas ela não começou hoje. Ela foi eleita vereadora com uma votação histórica. Com 25 anos, foi a deputada federal mais votada no Rio Grande do Sul. Hoje, carrego comigo a experiência de sete anos de vida parlamentar. Fez a lei dos estágios, presidiu a Comissão de Direitos Humanos. Defendeu a amamentação e fez campanha para vice-presidente com a filha nos braços. Para gerenciar essa cidade com a sensibilidade social de uma mulher. As mulheres são maioria da população. São maioria na rede de assistência. São a maioria das trabalhadoras nas escolas, nos postos de saúde. Sabe como é que eu conheci a Manuela? Ela me levantando do chão. Eu desmaiei e vi aquela moça pela primeira vez me levantou do chão. Essa é a missão da Manuela. Levantar muitas mulheres do chão. Será que se a cidade for boa para as mulheres vai ser ruim para os homens? Eu não acredito nisso. Se uma mulher puder descer do ônibus e tiver tranquilidade para quem caminhar numa rua, o homem também vai poder andar tranquilo numa rua. Se essa mulher tiver tranquilidade e a filha ou o filho dela estiver numa creche, esse homem também vai ter o filho dentro da creche. Meu nome é Tayro Soares, eu tenho 27 anos, sou morador da Cruzeiro. Aqui falta creche. Eu e minha esposa, nós trabalhamos em dias alternados. Quando eu estou em casa de fogo eu cuido deles e quando ela está em casa de fogo ela cuida deles. Eu era assim, eu não gostava de votar. Mas o que adianta a gente ficar reclamando se a gente não vai fazer a nossa parte? Depois de votar, tu vai lá e cobra o político que tu que votou. Nesse domingo eu vou de Manuela. Chegou a vez dela. Chegou a hora de ter o olhar das mulheres na prefeitura. Mas para mudar, tu tens que votar. Não abra mão do teu direito de escolher se Porto Alegre vai voltar para trás ou se vai seguir em frente. Faça valer a tua esperança de viver em uma cidade com um governo diferente. Sim, é possível. Mudança é Manuela. Ela sim tem propostas novas para uma nova Porto Alegre. Microcrédito. Fome Zero Municipal. Iluminação de LED também dentro dos bairros. Abertura de mais postos de saúde à noite. Mais vagas nas creches. Três centros de proteção à mulher. Porque Porto Alegre precisa de uma mulher que olhe por todos nós. Ela sim sempre. Vamos juntos! Você ficar em casa esperando que vão votar por você, não vão. Então você tem que ir lá, você tem que votar. Tu quer mudar Porto Alegre e não foi votar no primeiro turno? Tu tá ajudando os mesmos de sempre. Se não votou no primeiro turno, vote agora. Se votou, vota de novo. Faça a diferença nesse domingo e vamos juntos por uma Porto Alegre mais justa e mais humana. Está nas tuas mãos. Vota na mudança que tu queres ver na tua cidade. Aperta bem assim e depois confirma. Cada voto conta de toda a família. Vamos votar nela, agora é Manuela. Vamos votar nela, agora é Manuela. Manuela. Vamos votar nela, agora é 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 Manuela.